Boa tarde, sabe onde que estamos? No município de Blumenau, aonde? No museu Fritz Müller. Essa aqui é a avenida Jorge Lacerda, mas nós chamamos de Rua Itajaí. Essa aqui, aqui vai lá para o centro de Blumenau. O nome da rua é Rua Itajaí. Vamos dar uma olhadinha aqui? Isso aqui é uma outra coisa, não é o museu do Fritz. Aqui é o museu, o cloro, tal, tal, tal. É isso aí. Vamos dar uma olhadinha. O que acontece? O museu, esse museu que nós vamos ver lá na frente, aquela casa bonita lá, explora a vida e a obra do Fritz Müller e os ecossistemas da região sul do Brasil, que foram a fonte e a inspiração do naturalista, do Fritz Müller. O doutor Fritz Müller nasceu em dia 31 de março de 1822 na Alemanha, erradicado brasileiro. O Fritz foi apaixonado pela natureza até os, olha só, os últimos instantes de sua vida. Ele faleceu em 21 de maio de 1897, ok? A produção científica do naturalista com mais de 250 trabalhos publicados. Aqui é onde ele morou, naquela casa ali, olha. Aquela casa ali foi aonde que ele morou, aqui em Blumenau. Certo, certo. Esse museu aí foi fundado em dia 17 de junho de 1936. O cheiro de mofo, gente. O cheiro de mofo. Da umidade no mato, né? Vocês estão dando uma reforma aqui, tá, pessoal? Vai ficar mais bonito ainda esse local. A administração do museu passou por rogos do poder público municipal e pela Universidade Regional de Blumenau à Fúrbia, né? Sendo atualmente pela FAEMA, por meio da Diretoria de Educação Ambiental. Show! Vamos dar uma olhadinha lá dentro. Lá tem bastante coisa para nós ver. Aqui tem uns viseiros, olha. Aqui tem um mapa. Esse aí já é um mapa turístico de Blumenau. Só para dar uma olhadinha aí. Vamos dar uma olhadinha lá dentro. Lá tem umas coisas bonitas lá dentro. Lá tem umas coisas bonitas lá dentro. Esse aqui é aquele bicho lá, Anta. O nome do bicho ali, ó. Eu vou passar por cima só, pessoal. Se eu filmar tudo o que tem aqui, isso aqui condiz para os alunos, pessoas de escola virem aqui fazer estudo aqui, ó. Olha o tamanho da casca da tatarulha aí, gente, ó. E aí, gente, ó. A gente vai sair daqui, ó. Olha o tamanho do velho, né? Esse é o São Fritz. A esposa dele. Caroline. A bengala dele, que eu usava. Esse é o nome dele, completo Olha o nome da cidade aí, alemã Ele nasceu Ele nasceu Dizem que ele se dava muito bem com esses índios aí, tá gente, ó Eles eram muito amigos Se orientavam muito pelos índios também Pra Florianópolis quando era besteira É só congelar que você consegue ler aí Bate no celular que ele congela Vamos ver o que tem mais aqui Como é história, gente, tem que ler história, né, gente? Vamos ver o que tem mais aqui 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 É, assim, muitos países, né? As picas lá nos Estados Unidos O que tem mais aqui? 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 Os dentes, a boca é natural, é natural, mas assim, eles não são originais. Ah, isso eu já vi. Sim, eles ficam mais magros. Quantos animais quando fazem tratamento de experimentos ficam mais magros? Porque perdem massa, né, gente? Eu acho que a gente que ele tem. E esse que eu vi, eu não tenho. Ou as pessoas sempre falam, sei lá, meu, isso daí eu vi, eu nunca mais vi. Não vou falar que ele tem. Tem, ainda tem. Eu sei que ele tem uma parte que é assim, que tem que ver. Eles ficam mais discos. Não é dessa forma mesmo? Não, é dessa forma. Eu vou te ver. 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 Tchau, tchau. Tchau. Olha o tipo. Entendeu? Está abrindo aí, pessoal. Está olhando? Coboleta de tudo que é tipo. Tamanho. Olha aí, ó. Olha aí, então. Deixa eu gravar uma lá embaixo. Vai, vai. Olha aí. Um chip. Vai lá embaixo, vai lá embaixo. Não tem minuto. É isso aí, pessoal. É isso aí. Vamos mostrar tudo aí, gente. Vai aí duas horas de vídeo, tá? Então é isso aí. Vamos dar uma olhadinha aqui em roda, ó. É só vir aí. Tem que vir aqui. Está em Blumenau. É fácil de vir. Tudo é indicado. Olha a área natural que tem aqui o museu. Escuta os passarinhos aí. Ali tem um rio ali embaixo, ó. Quer ver se vamos ir lá no rio. Aqui atrás do museu. Aqui atrás do museu. Muito bem. Muito bem. Ali estão as nossas bandeiras. Acho que é isso, né, Natal? Eu vou fazer mais um pouquinho do vídeo, tá gente? Eu vou sair do município E vou até numa rotatória ali na frente Energia solar aí Ali naquela Naquela parte ali É a parte administrativa do museu, tá pessoal? Ficou agora Hoje, hoje é dia 30, né? 30 de julho de 2019 Nós estamos aqui em Blumenau Fazendo cervejista aí Umas três horas da tarde, né? Deu uma chuvinha legal hoje Mas é foca Fraquinha Valeu? Aqui, ó, o estacionamento aí, ó Eu vou continuar, tá? Eu vou mostrar mais uma coisa pra vocês aqui na saída do município Valeu? Ó, vamos sair aqui do estacionamento Show? Aqui o agendamento aqui é legal, cara Quando é muita gente Aqui ainda, vamos Aqui nós estamos indo em direção ao município de Gaspar, ali na freta Mas tem uma coisa pra mostrar ali na frente Que pertence ao município de Blumenau Ali no museu, gente É uma coisa de estudo De ir lá observar bem devagarzinho A gente mostra o museu assim por cima Não dá de mostrar tudo ali Mas é bem legal, cara Aquilo tudo ali, cara Foi um trabalhão do homem ali Jorge Lacerda é o nome dessa avenida aqui Aí eles chamam de rua de Itajaí Que é isso de Lumenau? Que é isso de Lumenau? Espaço Blumenau Tem uma casa antiga ali Que eu quero mostrar pra vocês, tá, gente? Aqui ainda estamos indo Que nós vamos entrar aqui agora Aqui, ó Aqui não pode entrar Centro esportivo Venna Renato Renato Aqui, 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 aqui A gente vai retolando Olha a minha casa aí Que eu te mostrei Então eu vou mostrar pra vocês Ali vai pro centro Quatrocentos e setenta Aqui nós vamos entrar aqui, ó Vamos estacionar aqui, ó Piquelina Tua França Isso é um doido Aqui diz que é a central de atendimento ao turista Ali tá dizendo que tá fechado Olha o tipo da casa É assim, ó Eu vou mostrar pra vocês Fala 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 Agora nós vamos sair Agora nós podemos escolher Nós podemos retornar para Blumenau Seguindo aqui em frente nós podemos ir para Gaspar E a esquerda aqui nós vamos para a BR 470 É o que nós vamos fazer, tá? Ali vai para Gaspar, ali para frente Beleza? E aqui nós vamos para a BR 470 É só seguir isso aqui, essa direita aqui Vai embora Valeu, então? Agradeço você que curtiu meu canal aí E devagarzinho vou mostrar para vocês as coisas nossas aí Valeu Catarinense que gosta de Santa Catarina Abraço Fui Fui Fui